Yeah, Grilox, Rise Up Studio Frágil, esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil E teu córtex cerebral frágil Quem cala não consente, sou num galo o que sente Escrever da calma e da aura, a alma da gente Ave Maria, cruz, credo, cuspo, fogo cruzado No que vale ter a fé, sobrá-se ficar cruzado É certo, assumo, nem sempre tenha vontade Se toda a gente mente, não é gente quem diz verdade Mas dizem quem a diz, não merece castigo E se eu o achou feliz, é porque a trouxe comigo Sempre olhei primeiro para o mundo e só depois para um bico E nunca perdi um segundo, não fosse bem conseguido Porque se falhei é porque tentei Se dói é porque zara O meu rap hoje exprimo cá antes, não exprima a cara Tenho uma dor massiva que ainda ninguém compreende A minha família está viva, mas cada vez mais ausente Estou só com a cota e vê-la assim, merda dó Saber que já pensou na corda, que mata com o nó Dói pagar os erros, que idade dos me destroço Já não consigo viver mais como se esta dor nada fosse Vejo o homem da força, às vezes no quarto Mas ele não vai tirar partido E eu daqui não passo frágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Sei que nem tudo corre sempre como a gente quer A gente corre atrás de sorte ou de um se Deus quiser É a vida que nos cria, que nos tira, que nos gere Nos ensina, que nos guia, aceita o que ela te sugere Seja só homem ou mulher, a vida vive com um motivo Achas que se fosse para matar ela criava algo que vive Eu já estou farto de ver sangue, de me debarar perante A sociedade não se importa com o que é importante Tudo quer ser celebridade e não celebrar a idade Botox não disfarça as rucas, mas a falta de humildade Tanto vacio na cidade, com valor nem dá para o troco Exagero de publicidade, para encher quem é tão pouco Haja graças e louvores, pelas graças e as dores Há bem o mal, o bem e o mal, estou contigo aonde fores É a minha rima que me anima e que reanima o clima Querem todos ser discípulos, mas não têm a disciplina Frágil, esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Não quer crescer, isto é um mundo de homens maus Prefiro ser criança, tu cria todo o caos Todos acham homens feitos, trancados com malfeitio Machismos com o zil, à procura de amor vazio Não larga a mulher que me aquece e conhece a uma vida Por uma puta que o apetece, por falta da mão na vida Consumo, fumo, assumo, esse assunto no meu rumo Cocaína é para fraco se não me dá prazer o rumo É que eu também já fui fraco, fingi não estar no braço Dizia que tinha o controle e abria sempre mais um saco Então não mexas o saco, achar que eu sou chato Eu não tenho um auto-autário, não passo um atestado Nunca, sou como eu sou, faço o que eu faço E tu não imaginas nem um terço do que eu passo Mas não quero ter sucesso, só vou falar do fracasso Isso para ti hip hop é lazer, para mim hip hop é um laço Hip hop, hip hop, yeah Esta vai para os meus, para Deus E para quem eu já tive de dizer adeus A vida são destias maus Não interessa como, porquê Faz o que sentes Respeita sempre o espaço do outro Infelizmente eu fui daqueles que estive caído Para saber o que é dar de cabeça erguida E pior que fazer mal a mim próprio Fiz mal a tudo o que me rodeava E por isso eu peço desculpa Seja a minha mãe, seja o meu pai, seja o meu irmão Seja os meus amigos que têm estado comigo todos os dias São poucos que sabem a merda que eu passo Não interessa porque merda já existe muita no mundo A cena não está fácil Mas a vida é dura para quem é mole Paz, amor, respeito e união Grilox Mira até as margem sul Yeah Rise up Music Studio Yeah Frágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Esta noite sinto-me frágil Já nem consigo ser ágil Paz, 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 paz